Ok! Este vai ser o teu mapa! Agora, olha para a câmera e apresenta todos ao Busch Baby World! Percebeste? Boa! Ah, Nisha? Não sei se já reparaste, mas isto não é um mapa. É um ecrã totalmente vazio. Não tem nada. Eu sei! Vou projetar agora um mapa nesse ecrã, assim. Ah! Brilha, brilhante! Cai das felfas! Ok! E ela sobrou para o microfone! Preciso de um microfone novo, Mauta! Do que é que ela está à espera? Melina! Psst! Do que é que estás à espera? Precisas de dizer... ação! E... ação! Olá! Sou a Princesa Melina! A princesa do Busch Baby World! Aqui! Este sítio que vem no mapa! E ação! O Busch Baby World é constituído por seis regiões, onde vivem diferentes grupos de Busch Babies. A primeira paragem é a Cordilheira Floco de Neve. Os Snowys, que têm pés grandes e fofos como se fossem botas, vivem aqui, no meio destas montanhas geladas. A próxima paragem é o Prado Florido. Os blossomos vivem aqui. Eles têm flores no pelo e plantam a nossa comida preferida. Milho cintilante! A nossa viagem segue para a floresta agitada. Apesar de alguns macacos traquinas que se escondem por aqui, na verdade é a casa das Flutterbys. Um grupo de Busch Babies com asas. Ush! Ush! A próxima paragem no mapa são as profundas e escuras grutas de cristal. É aqui que vivem os Crystallites. Eles têm um pelo que brilha no escuro. E esta é a Montanha Brilhante. Cintilante e super espetacular porque é onde eu vivo, dentro do Palácio Brilhante. Também é na Montanha Brilhante que nascem as Estrelas Brilhantes. As Estrelas Brilhantes são muito importantes porque ajudam a proteger a Árvore dos Sonhos, que nos leva à última paragem da nossa viagem. Bem-vindos à... Árvore dos Sonhos, o sítio mais importante do Busch Baby World e a casa dos Busch Babies Dreamstar. Como aqui é a Nisha. Sim, olá. Eu ajudo a proteger a Árvore dos Sonhos. Tenho de verificar se as raízes estão regadas e os ramos podados. E o que é que a Árvore dos Sonhos faz? No final de todos os dias, se a Árvore dos Sonhos estiver bem cuidada, ela assente-se. A creua de flores no topo abre e espalha o pó dos sonhos pelo céu até chegar a vocês. Vocês em casa. Oh, emocionante! Mas o que é o pó dos sonhos? Oh, o pó dos sonhos é um pó mágico brilhante que cai sobre as vossas casas à noite, fazendo com que tenham sonhos agradáveis e maravilhosos. Brilhantástico! Esperem! Posso confirmar que conseguimos ver a Árvore dos Sonhos em ação neste momento! Prósito dos Sonhos em São João. Tá � dragada! E aíOL Fighting! Obrigado.